Vou sair, tá, mãe? Onde você vai, filho? Tomar um ar e... Mãe, a Helena escreveu uma carta pra senhora. O que ela escreveu? Não sei, né, mãe? Eu acho falta de respeito ler. Ah, tá bom, filho. Tá, então tô indo. Ela vai cair direitinho. O que que a Helena falou? Que o meu filho vai ser só dela? Ah, não, eu vou resolver isso. Helena, faz um favor. Tô indo. Oi, tudo bem, mãe do Rezende? Tudo bem? Você fala que meu filho vai ser só seu e que vai tirar ele de mim. Você tá achando que você é quem? Mas... Mais nada. Você acha que pode fazer isso? Eu criei ele. Mas eu não falei nada disso. Essa cartinha que você escreveu fala isso. Não adianta você mentir. Mas essa é a letra do Pedro, não minha. Ah, caíram direitinho. Era uma pegadinha. Pedro. Pedro. Tchau.